Atenção! Você vai aproveitar e vai vazar, né? Tá doidinho pra chegar a 4h30, 5h, pra dar aquele tumba-lelê no patrão e fofar o pelo, né? Vai aproveitar o final de semana prolongado, amanhã você sabe que é feriado de finados, né? Já vai dar um miguezinho no domingo, talvez até na segunda também, chega depois do almoço, né? É, só que presta atenção, porque a tua viagem pode ficar cara. Agora, olha, os meninos estão com o radar e com o bafômetro nas estradas. Você vai seguir viagem? Vá devagar, obedeça os limites, as sinalizações das estradas, pra você não voltar com uma conta mais cara posteriormente, viu? Os radazinhos, todos eles, todos eles aferidos pelo Inmetro, estão nas mãos dos policiais rodoviários, fazendo a chamada Operação Finados, nas rodovias estaduais, estão os meninos do boné vermelho. Nas rodovias federais, estão os policiais rodoviários federais, também com o radazinho, fazendo o mesmo tipo de serviço. As duas polícias, tanto a rodoviária estadual quanto a rodoviária federal, querem o quê? Diminuir o número de acidentes e o número de vítimas, principalmente graves ou até mortas, neste final de semana prolongado. E se você tiver meio com pressa, você prepara o bolso que você vai pagar uma multinha cara, viu? Camargo, entre os dias 1º e 6º de novembro, o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual inicia a Operação Finados, com o objetivo de intensificar o policiamento nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado. E o foco, qual que vai ser o principal foco, Capitão Glauco? O foco da Polícia Rodoviária Estadual durante este feriado de finados é o de sempre. A redução de acidentes, a estatística que a gente busca, a estatística zero, sem nenhum acidente, sem nenhum óbito nas rodovias. Mas a gente sabe que o fator humano, aquela pecinha que vai atrás do volante, muitas vezes, acaba complicando muitas vezes essa estatística. Porque a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas não respeitam as normas de trânsito e acabam se excedendo. Na velocidade, na falta de cuidados expensáveis ao veículo, uso de bebida alcoólica. Então, a Polícia Rodoviária Estadual, não só na área da Segunda Companhia, mas em todo o Paraná, vai realizar operações com foco em redução de acidentes. Realizando operações radar, operações de fiscalização de quilômetro, fiscalizando as condições que os veículos estão sendo conduzidos aí nas rodovias. Então, para quem for pegar a estrada, que faça uma inspeção de precaução contra o veículo, verifique pneus, sistema de iluminação, óleo do motor, água do radiador, para que não tenhamos surpresas. Geralmente, o excesso de velocidade, bebidas também, são os principais fatores. Alta velocidade, né? Mais de um terço das ocorrências, dos acidentes com óbito, são em decorrência de ultrapassagem em locais proibidos. Então, a gente orienta as pessoas aí que forem pegar a estrada, que evitem ao máximo se aventurar em locais de ultrapassagem em locais proibidos. Não só pela questão da multa pesada, que é uma refração gravíssima, mas também a questão da vida. A gente sabe que o pessoal acaba se excedendo na velocidade e mais ultrapassagem em locais proibidos. E a falta do cinto de segurança causa um óbitos aí na rodovia. Então, assim, a gente pede para as pessoas não façam uso de celular, né, ou estarem transitando com seus veículos. Usem o cinto de segurança, cadeirinhas, né, para todas as crianças que eventualmente forem no carro, né, de acordo com o seu peso, idade, tamanho. E mantenham a distância de segurança do veículo à frente, né? Muitas vezes o pessoal sai nesse feriadão, pega congestionamento, fica colado na traseira do outro veículo, e o outro veículo freia lá na frente, acaba acontecendo um engavetamento e um acidente grave. Então, a gente pede para que as pessoas aí tomem cuidado, não só na saída como no retorno do feriado, né? Não façam uso de bebida alcoólica para que a gente possa ter um feriado mais tranquilo. Além disso, tem a questão da chuva também, muitas pontes que estão alagadas, rios, né, Gal? Exatamente, Evandro. A gente tem, a gente orienta, né, as pessoas que, principalmente nesse início do feriado, a previsão é que até sexta-feira a gente tem uma instabilidade grande no nosso tempo. O tempo também está, segundo o CISMEPAR. Então, a gente orienta as pessoas que realmente precisem pegar a estrada, tomem os devidos cuidados. Verifiquem no site do Departamento de Estrada e Rodagem, no site da Defesa Civil, né? Verificar as condições que estão nas estradas, porque muitas estradas, infelizmente, por conta dessas chuvas, acabaram sendo interditadas. Há bloqueios totais de via, parciais. Então, para que a pessoa, ela não chegue no seu destino e se surpreenda, né, com uma situação, né, diferente ali do que estava esperado, faça uma análise do trajeto que vai fazer.